Renec aposentou, né? Renecão. Renecão é muito padrãozinho, muito poderoso, né, cara? Pegando de bonecão mais imprevisível, por assim dizer. Renecão é mais no top, né, cara? Top e jogar em stream não é muito agradável, não, bro. Alô, alô, som testando. Sal, sal, sal. Testou. Bora, Deus. Cara, é driven top, é? Três hits. Isso aqui foi três hits, tu viu isso? Mano, o driven top é muito forte, pô. Mano, é lane bully total, tá ligado? Lane bully total, mano. Se ele jogar bem, tá safe. É só ele não tomar o primeiro gank e fica back. Daqui eu vou puxar logo no começo, senão eu viro a safada dele, cara. Ele consegue trocar comigo e puxar ao mesmo tempo, mano. Ele podia estar fazendo isso, mas ele não quer gastar mana. É o nerfaron demais esse herói. Ele não consegue mais puxar tão hard. Ah, nerfaron? Nossa, nerfaron muito, cara. É mesmo? Não sabia não. Não. Ai. Ah, ele ganha move speed quando ele liga o W, né, pode crer. É por isso que ele me pegou ali. Ele pode dar nome, Gratão. Tá safe, tá safe, tá safe. Ele pode só resetar, pegar pressão e dar outro nomezinho, mano. Chatão. Ele não resetou, cara. Era um reset muito bom pra ele. Bobeou, bobeou. Se alguém não se mata ali... Não sei o que o seu Aurélio tá querendo não, Gratão. Vazei. Ele vai perseguir isso, mano. Qual o sentido dele perseguir isso, velho? Ele quer que você pegue a caçapa. Não, eu tolei. Quis combar ele, cara. Mano, ai, que mertinha. Trolei. O cara veio reto na minha bust, mano. Eu queria dar um dano depois de ir pra ele. My bad. Por isso que ele seguiu. É, porque ele sabe exatamente onde eu tô, mano. My bad. Subestimei. Caraca, o Gragas foi muito seco ali, mano. Porque o Draven, ele ia morrer ali. Ia perder as almas dele. What? Trolei. Caralho, o que foi isso? Como que eu tô naquele aqui, mano? Pô, fiquei lowzão, Gratão. Bota quantos para vocês. Uma wave. Olha esse, moleque, Gratão. Cara, se o Gragas não estiver gancando o Draven, tá ótimo por mim, velho. Porque vai ficar acontecendo isso, tá ligado? O filho tinha cronômetro? Não, acho que o cronômetro dele é só depois de um tempo, né? Ou eu tô errada? Devia ter dado o ignite mais rápido, mano. Ah, eu vou morrer. Eu não consegui sair vivo ele, não. Eu tive que virar nele. Não tenho nada, mano. Eu juro, Gratão, que ele não vai parar, não. Eu tenho Rex Link, eu tenho Rex Link, eu tenho Rex Link. Estão? Nada. A gente tem nada. Caralho, que desvios tudo. Ué, se isso não, ele morre. Ele é casado, Zeraf. Qual é a cara dos dois? Não morreu. Muito close, Gratão. Caralho, esse Gragas é chato, hein? Matou? Não. Não, eu não consegui. Blá, 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 blá. Eu cancelei. Eu cancelei o tatá, Gratão. Não acredito, velho. Não, eu trolei, pô. Ah, mano, era pro cara ter morrido ali. Essa é bom demais. O Zeraf tá aqui. Ó, tem um portal aqui, ó. Se você quiser entrar. A gente curiei. Safe. Cara, pelo amor de Deus. Ó, o Tio, 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 Tio. Boa. Boa. Ó o Varus, chat. Ó o Varus aqui. Ó, o Varus tá demais. Ó, vai dinheiro, vai dinheiro, vai dinheiro. Vai, Vini. Vai, Vini, filha da puta. Peguei o Varus. Cara, vale muito dinheiro, vale muito dinheiro. Nice. Que isso? Mega knife, cara. Tá safe, tá safe, tá safe. Tudo nosso. Esse Saiu não dá dinheiro? Dá, dá. Não, mano. Joga aqui, não, joga aqui, não. Joga com o Draven, gratão. Draven, gratão. Não tem o que fazer. Draven tem que estar muito longe. Não, bora nele. Tem que ficar na frente de safada. Vou estacar o Conqueror, depois eu vou voltar. Nossa, rei tudo. Eu tô fazendo uma morte agora, porque os caras têm muito AP ali, porque eu tô de Conqueror. Eu sobrevivei ao combo dos caras, estacar o Conqueror, o vagabundo morre. Simples assim, gratão. Ai, morri, 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 morri. Morri. Ai. Ai, Draven. O cara é muito bom, brother. O cara é muito bom, o cara é muito bom. Entendeu? Trocar tudo com o Draven é bom. Nice. O Philo morre, mas eu mato o Gragas. Que delícia. Que delícia, gratão. Peraí, o Drake é nosso? Não, eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo, gratão. Dois tinham flash. Porra, se o Philo não faz nada ali, mas ele roubou o dragão, tá ótimo. Cara, só do Philo de controlar os drakes, tá ótimo, mano. Mega Gorg. Acho que a gente matou o Sion aqui, cara. Eu tenho Zoner, mano. Eu tô sem item até agora. Peguei o item. Ah, é muito carentão, né, não, cara? Olha o objetivo aqui, chat. O que é isso? O que é isso? Escutou ali, matou? Acho que sim. Ah, dois está torre, mano. Dois está torre. Ah, e se eu dou meu W fora da torre, ia dar melhor, cara. Trolei, trolei. Ali meu erro foi minha sombra, ali meu W, cara. Trolei demais. Ele vai nível 14. Mano, acabou o jogo, velho. Não zica meu game, cara. Acabou, acabou, gratão. O dragão não vai carregar isso que nunca. Tampou o cara errado. Eita. Que ângulo, hein? Que ângulo do... Eita, minha nossa senhora. Vou pegar um restinho aqui. Acho que vou pegar um restinho, hein. Peguei o gordo, peguei. Peguei o gordo. Mil de ouro nos, cara. Mil de ouro nos, cara. Tunei. Ah, gratão, você deixa muito fácil buscar, velho. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou muito bom de barba. Que isso? Peguei o gordo, cara. Era um casinho que estava valendo mesmo? Cara, Exaust é muito forte, mano. Eu não dei nada do lado do cara. Exaust é muito forte, velho. Nossa, a alminha é nossa, mano. O Gragas vai nascer depois. Acabou. É alma, GG. Cara, o Gragas tentou, hein, cara. Tentou o quê, gratão? Ficou igual um carentão, o Gilmiqueiro. Tentou, né, mano? Nossa, era mais caralho que tena. Carentão. Mano, ele tentou, cara. Ai, meu Deus! Não! Yes! Merda. E, caralho? Ah, ah, ah! Deu carry! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Quer matar o Aurelion? Bora! Faz aí. Eu tenho uns buriquenzinhos aí. Eu ainda tenho a mesma morte, mas o Zé Def tá me corrando. Os caras gacharam tudo, isso foi muito bom. Já vai parar meu bem. Não quer matar? Aqui, ó. Tem uma morte, tem uma morte. Eu não vou querer deixar o outro. O Gragão foi em mim. Ele e o tu, ele e o tu. Gragas tá sem R. Drey faz um V9. Gragas sem R, Gragas sem R. Drey faz um V9 por causa disso, mano. Boa! Boa! Ah, chegou o Dick Donna de novo! É nossa, pô. É tudo nossa. Não vai morrer, 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 nossa. Desgraça, esse gordo! Não vai morrer, pô. Drey me sai a buildar. Olha lá. Tudo por causa disso. O Gragas em mim e acho que eu morri. What the fuck, mano? Cara, ele tá muito forte. Se eleva a torre, tá worth. Cara, tinha um Gragas de butuca ali na bush. Ele já se preparou pra AKK. Cara, esse cara, eu falei que ele tá tentando. Vai tomar no cu, o cara é carente do caralho, mano. Vambora, gata, vambora. Nossa. Nossa, tem 4 mil pessoas, top. Tem que contar, né? Cara, apertei R, velho. Apertei R, mano. Ai, Zona já é muito broken. Trolei, trolei. Eu tive que tentar, chat. O cara tá carentando o jogo inteiro. Eu tive que tentar, o jogo já acabou. O poder da Zona, né, mano? Aperta um botão, eu mambo por 3 segundos. Ai, eu podia ter salvado ele. É, o Draven morreu, mas olha como é que tá o jogo. Não, não, gente, gente. Use níveis. Donas, donas. Fecha. O Draven tem zonas também. O Gliss da Vene, só sai o Gratão. Oh, o Gratona. E o cara vai usar o bagulho pra você. Ah, vai se fuder, saiu. Caralho, a gente salvou ele, mano. Se tu nado não, tá, é só isso que eu queria saber. Morrer. Tô com dois aqui. O cara gastou os ônibus. Mas não consegui fazer muita coisa, não. Vocês ganham? Óbvio, vocês ganham. Trolei, trolei, o Gragas! Ah, gente. Foi a pressão minha. Ah, foi o Aurélio. Nice, Didi. Nice, jogão, cara. Didi. O Draven fez a boa, jogou bem esse jogo, mano. Ó o dano do Draven. Um saco de porrada, começa a fim, velho. Didi. Um saco de porrada, começa a fim, velho. Um saco de porrada.